Os fãs da Mayara, da dupla com o Maraíza, estão falando que ela está grávida. O burinho foi tanto que a assessoria de imprensa teve que falar. X, será, hein? Já voltaram de novo, você sabe, né? Não tem jeito. Mayara e o Fernando, a Mayara da dupla Maraíza e o Fernando da dupla Fernando e Sorocaba. Pronto. Pois é, eles recentemente reataram o relacionamento. E as especulações de que a cantora possa estar grávida começaram por causa de algumas imagens da cantora com uma barriguinha mais saliente. Quer ver nesse vídeo? Põe na tela aí, vai. Finalizou nas redes sociais um show recente das meninas lá em Santa Catarina. Só por conta dessa barriguinha, ó. Tá vendo no vestido? Tem uma sombra ali, a luz bateu. A esquerda, ela é da esquerda, né? O de vestidinho curto, isso. É a Mayara. Que tá Mayara e de cá, Maraíza, com o vestido mais longo, né? A assessoria... Pode ser o ângulo, Sabrina. Pode ser o ângulo. É de barriguinha saliente, né? É, pode ser. Fica uma barriguinha saliente. A assessoria de Mayara e Maraíza negou que a Mayara esteja esperando o bebê. Só nos resta esperar. É, tem uma coisa de que essa coisa de gravidez que não adianta ficar especulando, é só esperar um tiquim. Tem que esperar, porque vai aparecer. Espera um tiquim e não tem jeito, né? Pois é, porque a mulher não gosta de falar, né? Mas será que tá grávida? Espera um tiquim. Será? Vamos esperar um tiquim. Vamos esperar um tiquim.